Olá, bom dia! Como você tá? Veio pra consulta de pré-natal, né? Então vamos lá. Seu nome? Tem coisas que acontecem na vida da gente que é até difícil de explicar. Eu sou a Bel, tenho 25 anos e vou contar o que aconteceu comigo no meio da pandemia da Covid-19. Primeiro, veio a boa notícia. A felicidade com a chegada da bebê foi tanta que parecia que eu tava sonhando acordada. De repente, parecia que o mundo ia acabar. Não dava pra entender o que tava acontecendo ou em quem acreditar. O medo só crescia. Eu só pensava, e agora? Eu fiquei muito preocupada por mim e pela minha avó, já que nós fazemos parte do grupo de risco. Bom, eu tava grávida e precisava continuar com os cuidados na gestação. Foi aí que eu vi que tinha três coisas pra resolver. A primeira era me proteger mesmo. Usar máscara e álcool. Manter o distanciamento. E lavar as mãos. Até aqui, certo. A segunda coisa foi buscar informações que realmente fossem verdade. Pois muita coisa que chegava até mim não tava ajudando muito, não. As grávidas e puérperas têm o direito de viver a maternidade com segurança, acessar serviços e ter todos os seus direitos mantidos. Como acompanhamento pra Natal, direito acompanhante, ser ouvida e ter todas as suas dúvidas esclarecidas. Oi, Bel. Seja bem-vinda. Achei que eu não ia chegar a tempo pra te atender. Eu fui tomar a vacina e acabei me perdendo no horário. E você, já se vacinou? E essa era a terceira coisa que eu precisava resolver. Bel, a vacina é muito importante. É seu direito. E olha, é a melhor forma de diminuir a letalidade por Covid-19. E reduzir também as chances da pessoa ter sequelas pra vida toda. Nenhuma reação da vacina se compara aos riscos dessa doença. Nenhuma! Vacinas são seguras e eficazes contra a Covid-19. Quando você se vacina, todo mundo ganha. Você, seu bebê e as pessoas ao seu redor. Tomar a vacina vai te ajudar a enfrentar a doença, porque a imunização fortalece seu organismo pra que seu corpo reaja ao vírus. A vacinação em dia faz toda a diferença. Você tem mais chances de sobreviver e aumenta a sua proteção contra o vírus. Bel, recebi aqui sua mensagem se existe problema em amamentar depois de tomar vacina. Fica tranquila, viu? Em muitos casos, a vacina, inclusive, transfere anticorpos por meio do leite materno, promovendo a saúde do neném. Ufa! Foi! Agora estou mais protegida contra a Covid-19. E essa é a minha história. Quem também passou por isso sabe que não é fácil lidar com tanta coisa. Mas uma nova fase começa agora. E eu vou fazer de tudo pra me cuidar e estar pronta pra viver bem, com saúde e liberdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto